Oi gente, meu nome é Eduardo E eu sou a Marina, mais conhecida como Marina da Pecuária E agora eu vou tentar laçar esses boizinhos aqui pra gente dar um vermifogoral, né Marina? É, é tipo leite Onde que é aplicado? Na boca Então vamos lá Aê boiadeiro Quase, se tivesse chifre tinha pego Boa na orelha Eu juro gente, eu tinha conseguido, só que agora a gente tá gravando Sempre quando a gente faz alguma coisa Tipo quando a gente grava A gente tá, tipo, estudando Quando estuda a gente consegue Mas quando... Aê, ó Aê, garota Puxa ele lá no palanque lá então Passa a corda lá no palanque O palanque, isso é tábua Aê, isso aí, vai puxando pra ela Ele chegar lá Força, vai lá Marina Toca lá pra... Toca lá Marina Toca ela aqui O que? Toca a vaca aí Isso, vai, vai Isso É, é, é Toca ela por trás Aê, vai lá agora e tenta fazer Ver se você consegue, Eduardo Pega o remédio lá Sai de trás dela Marina Senão você leva um coice Só apertar mesmo Isso, vem aqui Segura Tem que tentar pôr na boca dela Isso Aê, pessoal Tô ensinando o menino aqui De novo que se aprende Vamo lá Pega no... Com a mão você pega no nariz dela É, ué Não faz sacada não Isso Vamos rapaz Segura Isso E com a outra Você tenta pôr na boca dela Põe no canto da boca Isso Assim mesmo Aê Dá uma bombada Aí, já foi Isso Esse aí já foi Segura aqui Marina Vou tentar laçar É isso aí Agora vamo lá Arma laçada de novo E tenta lá Esse aqui foi o não, né? Não Agora falta a cara branca e a Xuxa Amora, né? Amora Só não conseguiu porque você falou errado É De fato É Vamo lá então E aí Marina Tudo bem? Tudo Quem que tá aí com você? A Luna Hum E o Du também Tá querendo ficar Ah lá Du Joga a laçada Ah moleque Vamos lá Vamos lá Aê garoto Puxa lá de novo Isso Puxa mais Junta mais Quanto mais perto Melhor Vai lá Eu seguro com a mão aqui Vamo lá Mesmo esquema Uma mão você Segura a cabeça Com a outra você Cabeça, né? Vai Vamo Não tem nojinho não Rapaz Vamo Soltar um tattoo Na sua mão Ah rapaz Vamo O tempo tá correndo Tem mais cinquenta A cabeça ainda Vai Já vai colocando Posicionando Na boca dela Põe sempre no cantinho Da boca Que é mais fácil Põe pelo canto Da boca Isso Do jeito que ela tá aí Vai Tenta a seringa O importante É no canto Da boca Você tá pondo de frente Aí ó No canto Da boca Enfia É isso mesmo Vamo lá É treino Ela vai vomitar Não vai vomitar Pai É treino Vai rapaz Vamo logo Não tem Solta logo a corda Vai você aqui Não Eu sei Vai Solta ela Então Calma 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 Ah rapaz Você fez tão bem O primeiro O que é que você Porque eu não tava segurando No nariz Ah Cuidado Acorda Ela dá uma Uma corrida aí Bate você Derruba Machuca você Machuca feio Sai daí Luna Esse será Vai ficar bom Ainda né Pessoal Nem que ajo Ele Vai rapaz Nós temos mais 50 Cabeças pra terminar Ainda Pronto Aê Então pessoal Esse foi o vídeo Ai caramba Tchau Tchau gente Tem um pouquinho Tchau 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 Tchau